Salve, salve rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o apartamento que eu estou hospedado Que a Incentivare deu essa oportunidade para os atletas da BBM estarem hospedados aqui Vamos entrar, vamos entrar Os atletas da BBM estão hospedados aqui, né? Eu sou o primeiro atleta que estou hospedado aqui no apartamento da Incentivare em Toronto E a Incentivare é uma das maiores empresas do Brasil de turismo de incentivo Então ela nos deu essa oportunidade, tem essa parceria com a BBM E vai levar os atletas da BBM para qualquer lugar do mundo, né? E inclusive irá levar os atletas da BBM também para Las Vegas Eu estou tentando a minha classificação para o Mister Olimpia, a 212, né? Que será realizada a competição sábado que vem Aqui em Toronto E se eu não conseguir minha classificação, mas tem Christian Figueiredo Que também irá competir em Las Vegas Então eu vou mostrar pra vocês o que é a Incentivare, o luxo que ela está dando para os atletas da BBM Quem está na BBM Black Monster vai ter essa oportunidade de viajar o mundo E ficar hospedado em lugares luxuosos Vem comigo Temos aqui Olha só essa cozinha Tem tudo aqui Tem uma geladeira aqui Ninguém nem imagina que isso aqui é uma gelada Quem conhece, conhece, né? Olha aqui Temos aqui, ó Clara de ovo Temos salada Tem aspargo Batata Batata doce Parece uma abóbora, né? Mas aqui a batata daqui é diferente da do Brasil, né? Então tem tudo aqui, ó Frango Brócolis Tem tudo aqui pra gente Se preparar Fazer uma Uma preparação Tranquila Tem água aqui O garrafão de água Zero Sódio Pensa Lá no Brasil não tem essas coisas, né? Então, ó Tem banana também Esse aqui é o nosso sal rosa Só outro sal rosa também, né? E a sala Sala Aqui, ó Quem que tá aqui, ó Olha só a folga É isso aqui A folga, né? Só eu trabalho O que você tá fazendo aí? Você tá aí mostrando apartamento Eu tava passeando E eu tô trabalhando Tô trabalhando aqui na sua periodização Tô organizando os seus treinos aqui E você só Blogueirinho, né? Todo blogueirinho Né? É, alguém tem que trabalhar Aqui tá aqui o Nosso quarto aqui, né? Que é o quarto Onde tá eu e a senhora dos anjos Olha o tamanho da cama A cama super confortável, né? Temos aqui o banheiro Um banheiro Tem até uma banheira aqui também Só que eu acho que não vou caber dentro dessa banheira, né? Eu deixo pra senhora dos anjos tomar aquele banho Jogar as essências aqui Aqui, ó Banheiro também Pra lá que tem mais Tem mais quarto aqui ainda Apartamento gigantesco Então, como vocês podem ver Incentivado E tem essa vista aqui, ó Olha só Tem o carro Temos aqui também O quarto do menino Do menino de Dubai Que está se transferindo diretamente pro Brasil agora também O Hood Boy Ele vai chegar na quarta-feira, né? Tá tudo preparadinho pra ele aqui também E... Ele vai tá conosco aqui em Toronto, né? Pra poder dar aquela força Ficar junto com a gente Com a equipe, né? Nosso atleta Ele é um agora O nosso atleta BBM também Então, nada mais nada menos Que unir a família Pra poder dar mais energia positiva Antes dos anjos Dentro dessa grande classificação Ontem Edu Corrêa Teve a classificação Ganhou, né? Em Porto Rico Já garantiu a sua vaga Para o Mister Olímpia Parabéns Edu É isso aí Você merece, irmão Vamos mostrar agora O outro quarto aqui, né? Que é do Do Ciro Buterman Aqui tem o quarto dele Né? E eu vou pedir pra ele explicarem pra vocês Ô Ciro Oi Por favor, aqui pra nós Aqui Dá uma palavrinha aqui Quero que você me explica Que é essa paisagem aqui Ele vai explicar pra vocês Essa paisagem linda Que tem aqui Explica pro pessoal ali, ó Ali é um principal monumento Principal Construção da cidade de Toronto Que é a Sky Tower Lá em cima tem o restaurante Lá em cima tem o restaurante Tem o mirante Que aqui nós temos Ao lado esquerdo aqui O Lago Ontário Né? Aqui nós temos Ao lado esquerdo aqui O Lago Ontário Né? Que faz parte dos Dos grandes lagos Que dividem Fazem fronteira do Canadá Com os Estados Unidos Então esse aqui é o Lago Ontário Parece um mar E a vista lá da Sky Tower É em dias bons Onde não tem a bruma Não tem essa névoa Dá pra enxergar até os Estados Unidos Que é do outro lado do Lago Ontário Lá de cima da torre Então aqui na cidade de Toronto Essa aqui é a Sky Tower Que é um dos principais pontos turísticos Você e a Fabiana Vai conhecer lá em cima? Nós e a Fabiana? Não, nós três Vamos conhecer lá em cima O senhor também vai subir Né? É, vamos ver né Vamos ver como vai ser O senhor vai subir sim É Então pessoal Isso aqui é um pouco Um pouco Ou seja, vai ter muito mais coisas ainda É O que a BBM proporciona para os atletas Né? Vem cá O que a BBM proporciona para os atletas E Eu quero agradecer muito A todos os meus patrocinadores A Grow A Estúdio Milano A Emporio Tiffany A Mandubin A Muscle Strong A A Hermes Fisio A Hermes Fisio com turismo A Rockfit Né? A Landerlán E a Guiar Fisio O Alex também Levanta aí Olha quem que ele está vestido Ó Opa Opa Muscle Strong Muscle Strong Muscle Strong Como eu disse para o Júnior ontem Representou Aí Representou ontem Muscle Strong em Toronto Né? É Muscle Strong em Toronto Toronto Chicago Las Vegas Muscle Strong no mundo inteiro Né? Eu quero agradecer a Miss Station também Né? E que eu quero agradecer a Nilda Papas Ao Costa Papas Por essa grande oportunidade Que eles estão dando Aos atletas da BBM Essa grande parceria Que levou os atletas Para E aí galera Beleza? Estamos aqui no apartamento Aqui E Cara Fizemos uma amizade bacana Aqui Com um grande amigo nosso O Otávio Aqui ó Ele Quebrou meu galho Trouxe frango Peixe Carne vermelha Comprou um lugar mais Mais em conta Aqui também Né? Eu sei que foi uma Uma grande ajuda Que ele está dando Para nós aí Porque Quando é finalização É meio difícil De procurar as coisas Mais baratas também Nós estamos aqui no centro É um pouco mais caro E ele tem esse grande Ajuda para nós aí Ter trazido essas carnes Para a gente aí Né Otávio? Otávio é atleta também Da categoria Men's Physique Né? Otávio Fala um pouquinho de você aí Então prazer aí Estar ajudando O Alex aí Ajudando Obrigado pro Ciro Também pela oportunidade É Vim trazer aí O comidinha Para ele Um pouquinho É Sou atleta amador Tenho 23 anos Aí Vim aqui O Alex está Me dando um estoque Uma dica aí É isso aí Só agradecer a Deus É isso aí Segue o seu Instagram É Otávio Frei Isso Segue ele lá Tá bom? Grande abraço A todos vocês aí Valeu Fala aí pessoal Aqui vocês estão vendo A vista do apartamento Da BBM Aqui em Toronto Mais à frente Vocês estão vendo O Lago Ontário Né? Uma vista maravilhosa Cor do sol Supondo Mais à sua direita Aqui Lá em cima Vocês estão vendo O restaurante Seam Tower Olha que coisa maravilhosa Essa é a BBM Black Monster Dando oportunidades Para os Seus atletas Logo logo mais Cristiano Figueiredo Também E mais atletas Também que entraram Na BBM Então É isso aí BBM Black Monster No Canadá Toronto Próximo show Yeah Gujigang 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 Spam 5 racks On these double rings They didn't lick the hate Mad because I'm probably getting paid Do what if you just spend that money You also pay And I need deals Promise I'm better giving the real When these singles start dropping I'm giving you every feel Your wounds will be getting heels The music giving you chills And every rap Motherfucker getting killed No bullshit Pulling every angle And sucking this little bullpen Hey man That you rap As a woman Thank you